Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas primeiras impressões sobre o Galaxy Z Fold 5. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui está o Galaxy Z Fold 5 e é muito legal poder testar esse aparelho. Meus agradecimentos ao pessoal da Samsung por ter enviado tão rápido, tanto o Flip 5 quanto o Z Fold 5. E a minha experiência tem sido bem interessante. O que eu posso dizer desse aparelho? Eu senti que ele está mais fino do que o modelo do ano passado. A performance do modelo do ano passado já era muito boa. Então eu senti que a Samsung manteve o mesmo nível. As telas estão idênticas, nós não temos nenhuma alteração. Já no ano passado a tela externa cresceu, aumentou de tamanho. Então ela continua com um tamanho interessante, um tamanho bom. Então ponto aí para a Samsung por ter mantido o que estava bom no mesmo nível. Ainda com o aparelho fechado, desbloqueio pela digital continua excelente. Todo o acabamento aqui da parte externa, da lateral, está muito bonito, está muito bem feito, muito caprichado. Em especial aqui, esse gapzinho aqui, essa distância entre as duas telas com o celular fechado, melhoraram bastante. A Samsung melhorou. Praticamente não tem aqui nenhum tipo de vão. As telas parecem até que elas se encostam, encostam uma na outra. Nem tanto quanto o Flip 5, o Z Flip 5, mas bastante. Então assim, o acabamento está muito legal. É um aparelho um pouco mais pesado do que um aparelho normal. Então você vai sentir mais peso no bolso, mas é aquela história. Você está levando um celular top de linha, um tablet, que seja um iPad mini, um mini tablet e um Kindle no bolso. Então pensa, você está levando essas três coisas em uma única peça. considerando que o meu celular de uso, olha o tamanho dele. Ele está bem maior e não está assim, está mais estreito e está menor. O meu S23 Ultra é um celular inteiro maior. Então esse cara aqui, obviamente, você sente o peso no bolso, entendeu? Mas não sente que é um volume absurdo, que você tem que tirar do bolso para sentar no banco do carro ou coisa parecida. Então realmente gostei muito, continuo gostando, na verdade, dessa solução. Bom, abrindo a tela, nós temos o desbloqueão que eu falei, pela digital está excelente. O vinco na tela, que sempre tem uma galera que comenta, será que atrapalha, não gosto e tal. Gente, isso aqui você se acostuma em meia hora de uso. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque realmente não incomoda. Você sente quando você passa o dedo aqui. Você sabe que esse vinco existe. Mas é tão bom usar uma tela gigante desse tamanho, que você esquece essa questão do vinco da tela e em meia hora você não está ligando mais. Só para atitude de comparação, apesar de ser uma tela um pouco mais baixa, olha a diferença de tamanho das duas telas, tá? Vou tentar colocar aqui um pouquinho mais para o lado. Então, realmente, é uma diferença muito grande. Essa tela aqui é muito legal para você usar. Por exemplo, você vai usar dois aplicativos aqui, lado a lado. Vamos colocar aqui, tela dividida. Então, fica muito, muito legal. Aqui, vamos tentar fazer a mesma coisa. Vamos usar aqui a tela dividida. Aqui, vamos selecionar o mesmo aplicativo. Então, veja que você tem um espaço muito maior. Mesmo se você colocar assim, você tem muito mais espaço aqui para você trabalhar com essa tela dividida. Então, realmente, é um diferencial muito grande, porque é como se fossem duas telas de um S23, vai? Então, realmente, é muito, muito interessante você poder ver essas telas lado a lado. Um ponto que vale a pena comentar também é a diferença de desempenho. Esse aparelho aqui, ele é, por incrível que pareça, eu até imaginei que o desempenho fosse ficar parecido, mas não foi a verdade. Nos testes que eu fiz aqui, deixa eu ver se eu tenho como mostrar para vocês. Nos testes com os mesmos aplicativos instalados, com tudo igualzinho, o dobrável da Samsung ficou melhor do que o S23 Ultra. Então, achei isso muito interessante, porque eu, sinceramente, eu esperava um empate. Eu não esperava que fosse melhor o dobrável da Samsung. Mas, realmente, colocando um ao lado do outro, eu pude ver que a diferença é bem interessante. Não é uma coisa absurda, gigantesca, mas ela existe, tá? A diferença está lá. Agora, fechando o teste, né? Terminou um pouquinho antes ainda o aparelho dobrável, e aqui está a diferença. Está claro que esse teste é um teste de bancada, ele pode variar de aparelho para aparelho, dia para dia, mas é muito interessante ver essa diferença, que não é uma diferença pequena, né? É uma diferença importante até, né? É visível, mas aquela história. Na prática, faz uma diferença grande? Não faz. Pelo menos, para o meu uso, eu não sinto nenhuma grande diferença. Mas, agora, vamos abrir o teste de sempre, né? O Grid Autosport. Cliquei mal ali, mas tudo bem. Pelo menos dá para ver a diferença. Vamos tentar enquadrar os dois aqui ao mesmo tempo. E não é um comparativo. Depois eu vou fazer um comparativo com calma, tá, gente? Mas, aqui, a ideia é mostrar diferença de performance e como esse aparelho aqui está interessante, né? Como ele está desempenhando bem. Mesmo quando eu clico atrasado nele, parece que ele vai super rápido e termina as tarefas de uma maneira super consistente e super legal. Óbvio que, aqui, nós temos uma diferença, né? Que vale a pena sempre comentar, tá? Vamos pegar aqui, tomada de tempo, uma corrida rápida. Vamos tirar o som aqui para não ter problema de direito autoral. Nem é em nenhum dos aparelhos. Então, vamos aqui, ó, pegar uma corrida rápida nos dois, tá? Então, a ideia aqui, o que acontece, gente? Nós temos uma diferença de visualização, vamos dizer assim. Porque nós temos uma tela mais quadradona no aparelho dobrável, tá? Então, tem alguma perda de imagem. Isso não tem jeito, tá? Mas, em linhas gerais, eu acho que está muito legal de usar. Claro, eles são diferentes, porque a proporção de tela é diferente. É uma tela retangular, mas, assim, quase quadrada que você tem aqui, né? Então, você vai ter um tipo de visualização diferente. Agora, eu queria mostrar para vocês. Então, é isso aqui, ó. Então, basicamente, ó, vamos deixar começar a corrida. Você tem uma visualização lateral maior aqui nesse aparelho do que no outro. Então, dependendo do jogo, ó, você vai ter uma performance diferente. Vamos começar por esse aqui, ó. Então, aqui eu estou vendo a lateral da pista inteira, tá? Então, é bem interessante para esse tipo de jogo. Agora, quando eu pego o dobrável, o que acontece? Eu não vejo a lateral inteira, tá? Eu vejo aqui, eu tenho um espaço menor de visualização. Porque eu tenho maior ganho aqui nesse sentido, no sentido vertical e não no sentido horizontal, tá? Então, aí, é uma questão de tipo de jogo que você vai estar utilizando em cada aparelho. A resolução é a mesma, os dois vão rodar liso. Só que aqui, olha, eu tenho uma visualização lateral maior, tá? Então, agora, vamos dar uma olhada aqui no outro. Esse engasgo está acontecendo, não vou cortar, vou deixar no vídeo, tá? Mas esse engasgo tem acontecido com o S23, só esse, tá? Então, aqui, ó, veja, só que eu vi, eu tenho uma visualização vertical maior, ó, bem interessante. Mas, em alguns trechos, eu não vejo toda a lateral, ó, a imagem lateral da pista, tá? Mas veja que tem ali todos os detalhes. Tem fumaça, tem batida, tem marca de pneu, marca no carro, ó, tem a terra subindo. Então, realmente, ó, tá bem legal. Olha os pedaços de carro, bem, bem legal. Então, aqui, tanto em um quanto no outro, eu consigo jogar com a resolução máxima. Mas, dependendo do jogo, eu perco o campo de visualização, tá? Então, isso é um ponto mais para se observar. Vamos dar uma olhada agora em outro aplicativo no YouTube. Então, vamos pegar aqui... Vou tentar pegar até o mesmo vídeo. Vamos ver se eu consigo ver o mesmo vídeo aqui. Para ter uma experiência semelhante, tá? Vamos ver o que eu tenho aqui de interessante para a gente poder dar uma olhada nos dois vídeos ao mesmo tempo. Então, vamos pegar aqui. Será que eu tenho o carro-chefe aqui para dar uma olhada? Vamos lá. Só porque eu quero o carro-chefe aqui, não está aparecendo. Vamos tentar colocar aqui... Vou colocar um vídeo qualquer. Vamos colocar aqui a avaliação do carro-chefe. Vamos tentar fazer a busca aqui, então. Vamos lá. Vamos tentar fazer a busca. Porque aí o teste vai ficar igual. Vocês vão poder entender o que eu estou querendo dizer, tá? Então, aqui. Vamos pular essa propaganda aqui. E vamos deixar os dois vídeos rolando. Então, primeira coisa, né? Nós temos essa visualização como padrão, tá? Então, colocando na horizontal, eu tenho essa visualização com cortes na lateral. E aqui, se eu colocar... Vamos mudar aqui a visualização. Peraí, vamos lá. Então, aqui, ó. Eu estou com a mesma visualização. Aqui eu estou com a vertical e a horizontal. Agora, se eu quiser a tela cheia. Aqui é um ponto interessante, ó. Então, eu tenho menos área de visualização nesse aparelho do que no S23 Ultra. E aí, vamos colocar aqui em outro sentido para ver se melhora. Aqui eu tenho uma melhora, tá? Agora, eu coloquei no sentido na horizontal, tá? Aqui eu tenho uma melhora. Mas, ainda assim, eu tenho tarjas pretas bem grandes. Então, assim. Claro, é tudo uma questão de adaptação. Mas, não é, assim, super legal. Porque você acaba enfrentando ali uma visualização um pouco mais limitada. Mas, é pelo próprio formato da tela, né? Isso aí não tem jeito. Vamos tirar essa legenda aqui. Aí, ó. É uma telona. Ainda continua sendo uma telona. Você tem um dedo de perda em cada lateral aqui. A parte superior e inferior, na verdade. Mas, assim. Ainda assim, você tem tudo isso aqui de tela para você assistir. Então, a experiência de vídeo é muito boa. Tá? É muito boa. Não dá para a gente reclamar. Realmente, é muito interessante. A navegação dos aplicativos que já estão mais adaptados, né? Esse aqui está super adaptado. Fica bem interessante. Então, é muito bom consumir conteúdo nesse celular. Bom, aqui, outra questão que muita gente sempre pergunta. A questão de câmera. O que acontece? Aqui nós temos todos os modos de câmera comuns aos tops de linha da empresa, da Samsung. E ainda nós temos aqui modo Pro. nós temos aqui visão do diretor, vídeo em modo retrato. Então, dá para fazer tudo. Vídeo profissional, Expert Raw. Você tem tudo. Tá? E o que é legal aqui? Você também tem uma câmera com 50 megapixels. Vamos pegar uma foto. Uma foto na hora. Aqui, peguei uma foto na hora. Vamos dar uma olhada. Como é que sai essa foto, ó. Colocando o zoom. Ó. Está longe. Está mantendo uma boa qualidade. Está mantendo uma qualidade bem interessante, tá? Então, claro, não vai ser como a de 200 megapixels, né? Do S23 Ultra. Mas está bem honesto aqui. Não tenho nenhuma reclamação. E, claro, vou fazer um vídeo especial sobre a câmera para poder testar a fundo. Mas o que eu posso dizer, de bate pronto, a sensação é de estar usando a câmera do S23 ou S23 Plus. É exatamente a mesma, mesmo desempenho, mesma performance. Com exceção dessa câmera aqui, dessa interna, que ela tem uma resolução mais baixa. Mas essa aqui, frontal, ela tem a resolução boa. E, assim, desempenhou super bem. Não tenho nenhuma reclamação até o momento. E, então, é isso, gente. Olha, é um aparelho muito completo. Já testei no vídeo, né? Anterior, tem um vídeo do evento que eu testei a capa com a caneta. E super legal usar a capa com a caneta. A caneta tem que ser diferente. Não pode ser a mesma caneta do Galaxy S23 Ultra ou S22 Ultra ou até do S21 Ultra. Tem uma ponta diferente para não danificar a tela interna. A tela externa não funciona com a caneta. Então, se você quiser fazer uma anotação na rua, não vai fazer. Ou vai fazer no cantinho ali, escondido, né? Para não ter risco de assalto, né? Se morar numa grande cidade. E eu acho que, de uma forma geral, é um aparelho feito para quem quer substituir outros modelos por um único modelo. Então, se você quer ter um top de linha, esse aqui é um top de linha tão competente quanto o S23 Ultra. Que é o melhor hoje da Samsung. Só que se você quer uma tela grande que sirva como um mini tablet e como um Kindle, esse cara aqui vai atender. Se você quer uma câmera, um conjunto de câmeras excelente, aqui vai atender. O que você não vai ter? 200 megapixels de câmera principal. Você não vai ter modo macro. Você não vai ter a caneta da linha S, né? Com todas as... Tudo que ela entrega, né? De comandos com controle ali, para passar um slide, para tirar uma foto e tal. Porque é uma caneta com Bluetooth. Aqui não é uma caneta que vem com a capinha. Não é uma caneta com Bluetooth. Então, você vai ter algumas limitações de uso, mas tranquilo. Dá para usar sossegado para o que mais interessa. Que é fazer as edições, para notas, para escrever, para essas coisas todas. E a experiência tem sido muito boa. Em breve, eu vou fazer ainda mais testes, né? Estou correndo, porque o tempo é limitado com esse aparelho. Então, eu tento explorar o máximo. Passo o dia inteiro mexendo nesse aparelho. Para poder conhecer tudo o que eu puder. E gravar tudo o que eu puder. Para vocês terem uma ideia de tudo o que esse aparelho pode entregar. Tá bom? Mas a experiência tem sido muito legal até o momento. E em breve, teremos mais vídeos. Inclusive, o comparativo. Aí, comparativo, assim, um pouco mais no detalhe entre esses dois modelos. Que eu acho que é muito importante. Porque, de certo modo, eles acabam concorrendo. Então, é sempre bom poder fazer essa comparação. Bom, pessoal, então é isso. Esse foi o vídeo de primeiras impressões do Galaxy Z Fold 5. Um grande abraço para vocês. Meus agradecimentos ao pessoal da Samsung por ter emprestado o aparelho para teste. E nos vemos no próximo vídeo. Tá bom? Abração. Até mais. Tchau, tchau.